Música Tá passando por um processo aí de recuperação física, teve uma lesão séria, tentativa aí do Zé Rafael, olha lá o Dinei É, você ia sair na randa aí, Nori Eu te complico a vida Arrascaeta, Gerson também por ali, arrascaeta, pé direito na bola para o Zé Rafael Faz a bola para o Luiz Adriano, tentou jogar frente para Verão na segunda Thiago Maia, boa bola para o Pedro, bate para o gol, Everton faz defesa Chega o time do Flamengo, Everton de lá, joga no Zé Rafael, devolução para Gabriel Menino Vai arriscar de pé direito, bate para o gol, a defesa Vem Palmeiras, Zé Rafael, recebeu a entrada da grande, bateu para o gol, defesa do Hugo Se apresenta bem o goleiro do Flamengo, chega o Palmeiras, teve a chance de fazer Funcionou a tabelinha, vem o time do Palmeiras, o chute do Veiga, a defesa do Hugo Aí Luiz Adriano faz ali a função de pivô, trabalha com o Patrick A defesa do Hugo Chega, ganha do primeiro, põe a bola para Lincoln, arrascaeta, se posiciona, recebe a frente para Pedro Devolução para arrascaeta Patrick de Paula fica ali aberto, arrascaeta, a bola viajando, a bola sobrou, vem o Flamengo Vem um chute, a tentativa do Otávio, a bola vai Rani marcado pelo Richard Se posiciona para jogar o Rafael Veiga, põe a bola à frente, vem um chute Tchau Tchau E aí